Sempre, sempre atleticano, eu sou mais guassoano Vencendo a todos os vencedores Papagaio vai entrando no gramado Arte, força e vibra Alve negro em ação, pra cansa toda se clama Sempre, sempre atleticano, eu sou mais guasso A, O, A, O, Centenário da Bojiana O São Joaquim é o meu time VFC tem as cores do Brasil Vai tremular Oeste, aqui estou, guitarro e rudo, é gol, é gol Guapira, azulão, sempre no coração Minha paixão tem outro e destra Com duas cores do mundo Quando o rio da vitória Torno o eco da paixão E o suor traduz a glória Vamos lá, vamos lá, vem o maverão Hoje é dia Vamos agitar as bandeiras Que o nosso time Kaji Dragão É o Javes desse da cidade amada Bato no peito Me orgulho de você É o Javes desse da cidade amada